Aqui por Imperatriz, visitando e acompanhando as ações de cirurgias oftalmológicas. Cirurgias de catarata e peterismo. Pessoas que há muito tempo não enxergavam, vão mudar sua vida, vão mudar sua rotina de vida. Fazer a cirurgia e ficar enxergando bem, né? Vai dar tudo certo. Tô a felicidade. Quero ficar enxergando tudo. Tivemos aqui uma importante reunião com o Sindicato Rural para discutir a exposição agropecuária que será em junho e ao mesmo tempo ouvir os pecuaristas, os agricultores, o que é que eles precisam trabalhar em conjunto com o governo. É necessário essa parceria com o governo do Estado, porque ele fomenta o negócio na nossa região. Aproveitamos o momento e entregar 1.100 cestas básicas para os ribeirinhos. Essa obra é importante aqui na Escola Militar de Imperatriz. Para esportes, para o desenvolvimento de aulas lúdicas. É excelente para dar um lazer aqui na Imperatriz. Tá bom demais. Sou muito feliz porque estou vendo que o nosso governo está transformando e mudando a vida das pessoas para melhor.